E olha, foi encontrado agora há pouco, nas margens da represa municipal de Cajobi, o corpo do Sérgio dos Reis, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, uma pessoa estava passando pelo local quando viu o corpo. Ainda não se sabe o que teria acontecido com o homem. A polícia investiga o caso.